Mas fala nerds, beleza? E é o seguinte, hoje tem um videozinho aqui com as aquisições do mês de março. Já vou adiantando que é muita coisa. Esse mês realmente eu comprei bastante, gastei bastante. E a gente vai falar mais disso durante o vídeo. Então vamos lá ao que interessa, é o videozinho de aquisições do mês de março. E lembrando que continua a campanha dos 4 mil seguidores lá no Instagram. Depois que a gente atingir esse número aí, guia de leitura Marvel Deluxe pra vocês. E eu prometi um guia de leitura surpresa, né? Vocês estão vendo a estante aqui? Vazia. Eu ia fazer um guia de leitura do Lanterna Verde, cara, mas eu vendi. Vendi a minha coleção do Lanterna Verde. E o motivo, ou vocês vão ver aqui no canal daqui a pouco, ou vocês já devem saber aí. Quem tá acompanhando o canal já tá manjando. E só pra não deixar vocês completamente na mão, eu vou deixar aí então a ordem de leitura pra aquelas pessoas que já tem a fase ou tá faltando alguma coisinha ou outra. Então na descrição do vídeo aí tá a ordem de leitura do Lanterna Verde, da Panini Comics, da DC Deluxe. Então já se inscreve aí no canal, já deixa aquele like e vamos às aquisições. Eu vou começar aqui com os materiais em capa cartão, né? Tanto nacionais quanto importados, material de banca, Amazon, Saraiva e é isso aí. Bom, começando aqui então com o mangá, galera. Vocês sabem aí que mangá não é um dos fortes aqui do canal, mas sim, eu curto mangás. E esse do Zelda, cara, tava num precinho muito bacana. Pena que veio com alguns danos aqui na lombada e tal, mas isso eu já resolvi lá com a Amazon. Então tá aqui Legend of Zelda Ocarina of Time Perfect Edition, uma edição muito bonita. Essa série acaba em cinco volumes. Nos vídeos passados teve um comentário aí falando que pro canal ficar melhor só faltava um mangazinho. Então, meu filho, aí ó, escutei o seu pedido, tem um mangazinho aqui no canal, beleza? Continuando, Hellblazer Origins Volume 6. Esse aqui eu não peguei na banca, né? Deixei de pegar na banca porque na Amazon tava muito barato. Eu peguei por 15 conto e outra, pra nem subir o preço disso aqui de novo, velho. Tá 29 reais. Então, dessa vez, deixei a banca na mão e falei, pô, não vai dar. Vou ter que pegar. E, na verdade, essa é uma reedição, né? Eu vendi as minhas edições em papel pizza bright e tô trocando aqui. Falta só mais um pra gente acabar o run do Delano. E daí, quem sabe, né? A Panini segue aí com o Infernal que, felizmente, eu já tenho e vou deixar passar. Injustiça Volume 9. Cara, eu gosto muito dessa série. Eu sei que muita gente já desistiu, que não tá curtindo. Mas, cara, toda vez que eu leio Injustiça, eu consigo me divertir pra caralho. Eu acho isso aqui muito bom, velho. Volume 7, Volume 8 foram muito bons. Cara, isso aqui é um quadrinho de porradaria, mano. O que a gente quer ver destruição, rebentando tudo mesmo. E isso aqui é muito bom. Só vou falar isso, eu gosto. Falta só mais um volume. E, Panini, cadê o volume 3 em capa dura do ano 3, velho? Um ano pra publicar um material simples. É tão fácil, velho. Também, Gavião Arqueiro. Esse aqui já tá até no plástico. Por quê? Eu li online, né? Inscan. Porque eu não sabia se eu iria continuar a série. Aí eu falei, cara, você quer saber? Eu vou ler isso aqui na internet. Se for bom, eu compro. Então, tá aí um exemplo de eu li, eu gostei, eu comprei. E tá aqui, Gavião Arqueiro. Eu acho que encerra muito bem esse ar que começou no volume anterior. Eu vi muitas críticas sobre a qualidade disso aqui. Mas eu achei muito bom. O foco é na Kate e no Clint, no relacionamento, falar de amizade, sobre perdão. Nos mostra o passado desses personagens aí, a infância deles, como eles se tornaram, quem eles são. Eu acho uma HQ muito honesta aí do Lemir e do Ramon Pérez. Então, tá aí uma ótima aquisição que eu fiz. É claro. Agora, chegando aí nos importados no formato capa cartão. Já apresentei aqui Conan Omnibus. Esse aqui é o volume 2. Eu acabei de ler ele, terminei, né? Que eram histórias inéditas pra mim. E também, Conan Omnibus, volume 1. Isso aqui eu já li. Quando saiu pela Mythos, né? Na coleção de capa dura aí, do Kurt Busiek. Eu gosto muito isso aqui, acho muito bom. E preciso encomendar o volume 3 aí. O volume 4 e 5 já estão em pré-venda aí. Eu comprei lá na Amazon. Então, só esperando o lançamento mesmo. Que vai demorar um pouquinho ainda. Eu também adquiri aí Jessica Jones, a nova fase, volumes 1 e 2, né? Como eu já tenho aqui Jessica Jones em inglês, eu não vou comprar da Panini, não. Já vou seguir aí a minha linha, como eu já acho que deve ser mesmo. Então, tá aqui os dois volumes. Isso aqui é muito bom. Então, o Ben continua sabendo escrever muito bem a Jessica Jones. Uma pena aí. Ben está ido lá pro Superman pra DC Comics e deixado a Jessica nas mãos de outro autor, né? Vamos ver o que vai sair. O volume 3 aí tá chegando em maio, que já envolve aí a fase legado. E eu tô muito ansioso. Já tem scan ali, só que eu resolvi não baixar. Vou esperar pra ler o material físico mesmo. Mas isso aqui é muito bom. Se você curte a personagem, não deixa passar, tá? Vale muito a pena. Este material aqui tem vídeo no canal. Na verdade, saiu ontem mesmo. Então, tá aqui Green Lantern, volume 1 do Kyle Rayner. Isso aqui, galera. Pega lá Crepúsculo Esmeralda, Novo Amanhecer, o início de tudo lá. A queda do Hal Jordan como Lanterna Verde e sendo possuído ali pelo Paralax. E aqui temos aí a apresentação do Kyle Rayner como artista, como Lanterna Verde, como uma pessoa que acaba de ganhar um poder muito grande e ao mesmo tempo sofrer uma tragédia típico dos heróis, né? Então isso aqui é muito bom. Tá completo em ordem cronológica. Uma coisa que dificilmente vai sair aqui no Brasil assim. Não adianta nutrir esperança, galera. Se a Panini não lança nem o Jeff Jones, que é o ápice do Lanterna, imagina isso aqui, entendeu? Então, pode ser um novo trabalho da DC, regularização, em capa cartão, mas as chances são mínimas disso aí. Cara, aí eu peguei muito barato isso aqui, R$70,00 por 400 páginas quase. Valeu muito a pena, eu tô muito feliz e com certeza em maio vou pegar aí o volume 2. Agora indo para as edições em capa dura, galera. Peguei aí Thanos, Final Infinito. Ainda não li essa edição aqui, mas é a próxima da fila ali, eu acho. É a próxima da fila. Vou ler isso aqui, eu acho que hoje mesmo. E eu sei que essa série aqui dividiu a galera aí. E a culpa também é da Panini, porque eles lançaram lá Hulk vs Thanos e Entidade Infinita. Em edições separadas, cara. Em edição mensal. Eu não vou ser otário e vou comprar uma mensal só porque a Panini quer que eu compre naquele formato. Eles teriam que ter feito um trabalho melhor. Sério, não dá, cara. Essa edição aqui é uma edição que eu gosto bastante, que é o Mad Love, né? Louco Amor aí, da Arlequina, Batman, Coringa. E eu tenho a versão aqui gringa, ó. E dessa vez eu tô fazendo ao contrário, né? Se você quiser comprar ela, essa edição aqui, capa cartão, duzentos e poucas páginas. Eu tô vendendo por trintinha aí. De repente, se você interessar, me chama lá no direct no Instagram. Se você quiser um material legal mesmo. E isso aqui eu gosto muito, tanto que comprei a edição em capa dura da Panini. Esse material tem resenha no canal, que é Redskin, Bem-vindo à América. É uma edição que eu me diverti muito, do selo Gold Edition da Mythos. Cara, com certeza eu vou pegar o volume 2, que eu achei isso aqui extremamente divertido. Uma das fases que eu não pretendo abandonar da Panini seria a fase da Marvel Deluxe, né? Esse material aqui bacana que a Panini está lançando. Esse material aqui ainda não li. Inclusive, vai pra fila de leitura agora. Vou deixar aqui. Mas, Vingadores do Cerco aí, eu comprei e li. Cara, isso aqui é muito divertido, velho. Os diálogos que o Bendes proporciona aqui são coisas muito boas, cara. Funcionam muito bem. A única crítica que eu tenho que fazer sobre esse material é a arte, que ao longo das edições, meu Deus, cada uma pior que a outra. Dificilmente tem uma arte interessante aqui, viu? Mas é muito ruim mesmo. Também peguei Marvels com um preço muito bom. Eu queria muito. Eu já estive na edição da Salvat lá. Mas, estava aguardando ansiosamente por esse volume. Uma vez que lá fora não tem nada muito interessante de Marvels, a não ser aquela edição gigantesca que custa mais de 600 contos. Não tem nem como eu guardar isso aqui em casa. Mas, está aí um material que vale muito a pena. Cara, isso aqui é lindo. Isso aqui foi uma das vezes que eu li o material e falei assim, Mano, que quadrinho que foi esse? Que foda. Muito bom mesmo. E aqui a gente entra numa problemática aí, que eu fiquei me questionando há algum tempo antes de tomar essa atitude. Que seria continuar os X-Men da fase nova Marvel. Eu pesei na balança as edições importadas. Eu não queria trocar por capa cartão, porque também são mais caras. E, cara, infelizmente nessa aqui eu vou continuar com a Panini. Mas a minha fase nova Marvel eu já vendi a maioria. A única que eu vou acabar é o Gavião Arqueiro. E eu não vou comprar mais nada. Então, que é um ponto de ruptura mesmo. Mais uma coleção aí que relaxaram. Cara, os preços estão muito absurdos. Eu peguei por R$20,00 essa edição. Foi uma decisão minha. Uma escolha minha. Eu não poderia simplesmente nem mostrar em vídeo. Vocês nem iam ficar sabendo. Mas eu acho que eu tenho essa responsabilidade aí com vocês. Eu pesei na balança. Eu pensei bastante. E, infelizmente, nesse momento, com a saída do Bendis, da Marvel e tudo mais. Não deve rolar esse material lá fora tão cedo num formato mais enxuto. Numa Omnibus, por exemplo. E eu gosto muito dessa fase. Já estive nas mensais. Vem dias mensais pra comprar essas aqui. E, de repente, a gente se encontra nessa fria que pedem R$42,00 o preço de capa. Então, é um absurdo. Eu fico muito triste. Mas é uma decisão pessoal minha. Eu acho que vale a pena, num momento, infelizmente, comprar o da Panini. Essa estante, vocês estão vendo aqui, Eu fiz até um vídeo da minha coleção, mas vocês vão ter um novo vídeo daqui uns dias. Vocês vão ver o quanto de coisa saiu daqui. Eu não tô brincando. Tem toneladas de coisas que foram embora. E, continuando, então, aí, o julgamento de Jean Grey. Isso aqui é muito divertido também. E essa eu peguei por 15, cara. 15 ou 17, algo assim. Na Saraiva. Valeu muito a pena. Eu gosto bastante dessa fase. Então, por isso, eu tomei essa decisão. Bom, aqui o meu último material em capa dura. Na verdade, cara. Isso aqui é lindo, velho. Eu gosto muito do Tim Sale. Mas eu sei que o Jeff Loeb consegue ter um sentimento muito bacana quando ele escreve alguns personagens. Tá aí um exemplo aí, que é o Superman for All Seasons, do Jeff Loeb e do Tim Sale. Cara, isso aqui a Panini diz que vai publicar, tá? Mas não vai ter Panini aqui, galera. Essa edição, ela tem a Dust Cover, que é bonitona. E também tem um trabalho legal da DC, ó. Com essa capa lindíssima. Essa aqui é uma Deluxe Edition. É, qualidade máxima aqui. E fiquei muito feliz de receber isso. Peguei num preço bem bacana. Então, acho que valeu a pena aí. Um outro material aí dessa dupla Jeff Loeb e Tim Sale, que eu peguei. Isso aqui eu não posso chamar de Oversized Hardcover e nem Omnibus, né? Ela tá nesse limbo aí. A gente não sabe muito bem se é uma coisa ou se é outra, mas tanto faz, né? A verdade é que eu peguei aí no Mercado Livre por um preço muito bom. Essa edição que já tava esgotada há muito tempo. Que antes, cara, eu vi isso aqui 230, 240 e falava assim, porra, eu não vou comprar isso. E, de repente, apareceu no Mercado Livre, o cara me viu por sedex por 150 reais. Então, eu achei que valeu muito a pena. Uma vez, isso aqui dificilmente vai voltar pra estoque, tá? E uma vez, que é um material que eu gosto muito, porque eu li o Spider-Man Blue. Já li, já reli, gosto muito. As outras do Demolidor e do Hulk, eu não conheço. Mas eu acho que é um material que vale a pena aqui, vendo um tamanho maior, né? Que é o Oversized. E, cara, eu gosto muito da arte do Sail. Então, fiquei muito feliz com essa aquisição. E tô louco pra reler essa edição aqui, na verdade. Mais pra frente aí, pode rolar um videozinho mais específico sobre esse material, tá bom? Agora, a gente vai entrar naquele momento divisor de árvores aqui da minha estante, que foi onde tudo mudou, tá? Então, o precursor do caos aí na minha vida, nesse ano, tá sendo isso aqui, que são as edições Omnibus. E olha só o que que eu adquiri. O Amazing Fantasy, edição número 1 do Homem-Aranha. Olha o tamanho disso aqui, galera. Olha o tamanho. Cara, isso aqui é impagável, velho. Eu não vou... Eu não vou mostrar os detalhes dessa edição. Vai ter um vídeo específico, junto com as outras duas que estão aqui, que, mano, só coisa clássica, só coisa linda. Mas eu queria mostrar aí pra vocês a Amazing Fantasy aí. Spider-Man, né? The Amazing Spider-Man, volume 1, aí do Stan Lee e do Ditko. Cara, isso aqui é material finíssimo, coisa linda e... É impagável, sabe? Impagável, em ordem cronológica, capa dura, mano. Tô muito feliz com isso aqui. E... Pra continuar a felicidade, olha só. Uncanny X-Men também. Só fase clássica, cara. Aqui começa o Cliss Claremont, lá nos anos 80. A nova gênese, né? Dos mutantes aí. Esse aqui também é um formato Omnibus mais fino que o Aranha, com menos páginas. E... Vamos... Eu vou fazer um videozinho especial desse volume, do Homem-Aranha, e disso aqui, ó. Mano, olha isso aqui. A saga da Fênix Negra, completinha aqui, em ordem cronológica. Era meu sonho ter esse material, então realizei mais essa aqui. Isso aqui é o Uncanny X-Men, volume 2, tá? A continuação da fase do Claremont. E, velho, lindo demais. Vai ter o videozinho específico aqui no canal 5, esses três materiais aqui. E... Vamos assistir aí, que vai ser muito bom, com certeza. Esse material aqui, já fiz videozinho no canal, tá? Que é Justice League of America, Omnibus. Isso aqui, cara, é anos 60, tá? A introdução aí da Terra 2, Terra 3, no universo, né? No multiverso da DC. Isso aqui eu já li, boa parte desse material. E gosto muito Gardner Fox aqui, destruindo. Eu pretendo aí adquirir a Silver Age Omnibus, né? Que é a continuação direta disso aqui. E fiquei muito feliz por finalmente ter isso aqui em mãos. Coisa linda, tem videozinho aí no canal. E agora, por último, mas não menos importante, eu tenho certeza que vocês vão pirar, porque, meu Deus, na hora que eu recebi isso aqui, velho, foi uma alegria gigantesca. E eu estou falando desta edição, que é a Liga da Justiça Internacional, do Keith Given aí, famosa Liguinha, Omnibus, volume 1. Olha que coisa linda. Vai ter vídeo específico aqui, mostrando essa edição pra vocês. Infelizmente, ela não veio 100%, ó. Tem um amassadão aqui, doído. Ai, ai. Ó, lombadinha bonitona pra vocês. E olha o tamanho disso aqui, cara. A grossura. A DC não economizou papel. E uma coisa importante de dizer, é que essa é a versão corrigida, tá? A primeira versão disso aqui saiu toda zoada, páginas invertidas, balões em brancos, mas a DC fez o certo, cara. Que é fazer um recall das edições, então ficou fora de estoque um tempo, e depois voltou a versão final e corrigida, que é essa aqui que eu tenho em mãos, tá? Na dúvida aí, vocês que com certeza sabem desses problemas, tá aí a versão corrigida. Comprei na Amazon mesmo e é isso aí, fiquei super satisfeito. E bom, galera, essas aí foram as minhas aquisições do mês de março, tem mais coisa chegando e vai sair um vídeo muito especial aqui pra vocês, pra vocês saberem como é que eu faço pra adquirir esses materiais, tá? E na verdade é um vídeozinho especial aí, a gente tá chegando a mil inscritos, passamos aí dos 50 vídeos no canal e minha coleção mudou de foco completamente de uma hora pra outra e quanto menos espero eu já tenho várias edições aqui e muita coisa legal aconteceu e é isso, galera. Bom, eu vou deixar o link dessas edições aqui embaixo também junto com aquele guia de leitura aí do Lanterna Verde que infelizmente eu não vou poder fazer mais, mas, cara, se puder ajudar o canalzinho, tá aí passando agora o link da Amazon e é isso aí, galera. Qualquer coisa é só chamar nós lá no direct do Instagram, me segue lá, se inscreve aí no canal e, bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo videozinho, nerds. Valeu!